Olá pessoal, estamos iniciando mais um conteúdo para o nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pelo apoio que todos vocês têm dado aqui a gente. É muito importante que você deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações, pois se você não ativar o sininho das notificações, vocês não irão receber os nossos vídeos, certo? Então, tenho certeza que nenhum de vocês querem perder aqui conteúdos do canal do Leo. Então, gente, preste atenção, se inscreva agora mesmo no nosso canal, ative o sininho das notificações, aí você vai receber todos os conteúdos quando for postado aqui no canal, tá certo? Gente, eu pensei que esta batalha já havia terminado, mas foi engano, só está começando. Então, novamente, a bruxa, como diz a Ivete Meola, atacou. É, ela ataca. E como sempre, a Ivete Meola... Ó, não vou contar não, hein? Vou nada. Deixar vocês ouvirem aqui o que a Ivete Meola revelou sobre esta mulher. É bombástico. Deixe o seu like, se você quer receber conteúdos, mais conteúdos como este. O caso da Lucilene está pegando fogo, mesmo o caso sendo mal investigado. Mas, por trás dos bastidores, aí o negócio pega. Ivete Meola, novamente, todos os créditos deste áudio, a Ivete Meola. Canal fantástico da Ivete Meola. Comentários e notícias. E a gente vem trazendo aqui para vocês o melhor conteúdo. Então, ó, ela, Maria das Cruzes, ataca. Ivete Meola se defende. E o que a Ivete revela aqui é bombástico. Você não pode sair daí. Não mesmo. Vamos lá? Vamos ouvir aqui esse áudio bombástico. Vocês vão ficar de boca aberta. Bora lá, gente. Vamos embora. Oi, pessoal. Aqui eu vou rebater as acusações da bruxa do 71 novamente. Veja cada mentira em minha resposta para cada uma delas. Com provas. A bruxa. Agora eu não entendo a senhora, né? A senhora coloca aí que eu vivo perseguindo. Será mesmo? Será mesmo? Será mesmo? Será mesmo que sou eu que estou perseguindo a senhora? Resposta. Aqui provo que ela me persegue desde 2020, quando tinha o canal Amor Infinito. Observe o nome do canal na mensagem. Aqui na mensagem, ela diz que eu sou do Rio de Janeiro, mãe de santo, da Umbanda. Que eu bato a cabecinha, põe meu nome de uma outra pessoa que tem sobrenome Camargo Ferreira. E no final ela fala uma coisa muito importante que eu vou desenvolver aqui, que é... Tem coisinha que eu odeio é mulher de... Vocês estão vendo a palavra no final, né? Bandi... Por que que ela odeia esse tipo de mulher? Eu vou explicar no final do vídeo por quê. Bem explicadinho, porque a filha dela que foi mulher de um deles. E agora ela tenta jogar a culpa toda pra cima dele e pra cima da família dele também. Bruxa. Aqui ela responde uma mensagem da Gisele dizendo o seguinte. Como seu advogado, pelo jeito caso... Ela põe caso com Z e U, mas na realidade é o que quer dizer caso, né? Como se a Gisele fosse amante do doutor Bastelli. Por aí já merecia um processo da Gisele e do marido, além de um outro... Olha só, gente. Essa Maria das Cruzes aí, pelo que a Ivete Meola falou aqui nessa mensagem... Ela afirma que essa mulher aí alegou que a Gisele... Eu tava tendo um caso do doutor Bastelli. Olha só, gente, o nível que essa mulher chegou. A Ivete Meola disse, merecia um processo. Mas olha só aí, gente. Vai vendo, hein? Vai vendo. O processo feito pelo doutor Bastelli. Aqui na terceira linha, eu acho que ela fez alguma referência à honestidade do doutor Bastelli. Porque ela fala assim, que ele está bastante comprometido com a UAB e que não tem o direito de se meter no... Aí ela põe um tracinho, quer dizer, meu passado. Aqui ela responde uma pessoa chamada Sônia Silva, que fala que ela está se escondendo. Aí ela me põe no meio da conversa, como se eu fosse a mãe do... Ela põe um diabinho vermelho no meio e fala que eu sou corrupta, comedora de imposto, vendedora de imóvel, a droga... 2017. Mistura o gerro dela, pilantrão safado na história. Aí volta aquela história. Pilantrona, bandista, mãe de santo, põe o exir no meio. Aqui ela responde uma outra mensagem da Gisele, que a Gisele pergunta pra ela quem ela é. E aí em vez dela responder, ela responde que ela é ex-sogra do mau caráter, né? Atirador de elite, que está com 7 metros de terra na cara. E aí do nada ela já me coloca na história como se o ex-genro dela fosse meu protetor. Põe o nome de uma outra pessoa, sinta a Prefeitura de São Paulo, que eu trabalhei por 31 anos com dignidade, graças a Deus. Sem ter nenhum tipo de mancha na minha vida funcional. Porque não é sempre que uma pessoa consegue ficar num emprego só por tanto tempo. A minha entrada na Prefeitura de São Paulo foi através de concurso público. Eu estudei muito pra chegar aonde eu cheguei. Meu pai me deixou uma chácara no interior, onde eu plantava milho e mandioca com a minha mãe. Depois que eu concluí o ensino médio, fui para São Paulo e consegui passar em concurso público na Prefeitura. Trabalhei em vários departamentos, sempre na área administrativa. Tive a oportunidade de exercer esse cargo também em órgão federal, como TRE. E no âmbito estadual trabalhei na polícia, em Instituto de Criminalística, com peritos criminais de grande capacidade. Durante esse tempo que eu trabalhava, eu também continuei estudando. Fiz um curso no Cresce São Paulo e me tornei corretora de imóveis também. Nas horas vagas, paralelamente ao cargo que eu exercia na Prefeitura. Durante esse tempo, também cuidava da minha mãe idosa, que faleceu com a idade de 93 anos. Após minha aposentadoria, continuei estudando e fiz curso de perita judicial. Além de ter feito um curso sobre leilão de imóveis. Então, eu não vou permitir que essa mulher venha me difabar. Quem é que essa ignorante pensa que é? Ela tenta falar com imponência, como se fosse uma advogada, uma perita, uma investigadora, não é? Essa mulher deve ter um transtorno de personalidade, gente. Olha só, gente. O bicho está pegando, hein? Pelo que eu pesquisei, naquela região que ela mora, tem uma pessoa que tem uma empresa que presta serviço para noivas. E a dona da empresa tem o mesmo sobrenome que a Maria José. Sobrenome Kunzli. E essas flores que a Maria José coloca no canal dela, parece muito com flores de noivas. Então, provavelmente, a Maria planta flores para fornecer para essa empresa. Por isso que ela está sempre com a unha suja de terra. O bicho pegou, hein, gente? Vejam a ponta do dedo. Aqui, a Maria José fala que há um cachorro no parapeito do muro, onde eu disse que havia um gato. Ela gravou esse vídeo logo após eu ter gravado aquele vídeo que eu falo do gato preto na janela. Vai lavar sua mão e limpar suas unhas nojentas. Eu não menosprezo ninguém que faça serviços braçais ou domésticos, mesmo porque eu também já plantei. Eu adorava cuidar da chácara que eu ganhei do meu pai. A Bruxa. O canal, eu tive dois canais. O canal Amor Infinito e esse atual que eu tenho agora. Tu estás ouvindo? Esse que tu diz que eu tive, como é o nome? Tu dei ilusão, essa coisa. Esse de verdade, Ivete, foi simplesmente... Porque, como tu sabe, né? Se eu estou vivendo no interior de Pernambuco, o caso foi passado em São Paulo, eu não posso, como é que se diz, sair de Pernambuco para ir para São Paulo, para depois São Paulo, para dizer que eu vi o caso todo pela recorde. Não é assim não, ô. Não é assim não que faz as coisas, não. Estás ouvindo? Para isso tem advogados bastante reconhecidos pela ordem da OAB brasileira. Então, se alguém tem que irana, que pode, então. Estás sabendo, né? Quer ver um exemplo? Ela diz que só teve dois canais. Vou provar que isso é mentira. Este canal, Eu Mesma, o Silêncio, pertenceu a ela também. Onde ela usa todas essas palavras ofensivas que ela costuma pronunciar. Então, eu quero deixar bem claro isso para vocês. Não sou eu que estou perseguindo essa mulher. E sim, ao contrário. Ela que sempre me perseguiu. Outra coisa, o pessoal fala que ela é uma chefona lá no WhatsApp. Não. Isso não é verdade. Ela não tem WhatsApp, ela não tem Facebook. E assim fica impossível ela entrar em grupos de WhatsApp. O povo confunde ela com outra modestina que está no grupo, mas eu observei bem, analisei a voz. Não é a mesma. Eu acredito que ela até não tenha celular. Porque ela pede para ser contatada por e-mail e ela ligou para várias pessoas e não foi de celular. Foi de um aparelho fixo. Então, por aí já dá para ter uma ideia do caráter dessa pessoa. Então, Maria José, estou aqui para desmascarar você em todas as suas mentiras. Para vocês verem o nível dessa mulher, vejam essa mensagem. Que pergunta se eu vendi quantos imóveis hoje ou botei cartas de baralhos. Que o Cresce vai me despedir. Falou que eu vivo da pensãozinha merrequinha da prefeitura. Que eu comandava a prefeitura de São Paulo em 2011. É, daquela época que eu aposentei. Que eu era fiscal de quem não pagava o aluguel dos apartamentos. É um absurdo. Que não dá nem para responder um negócio desse, né? Que eu trabalhava na área de saúde. Não tinha nada a ver com fiscal. Eu posso dizer que nos últimos 11 anos que eu trabalhei. Eu trabalhei em posto de saúde, hospital. Era esse meu trabalho da prefeitura nos últimos 11 anos de trabalho. Então, aí mais uma calúnia que eu posso processar a tal de Maria José. Ó! Então, aí na quinta linha, ela fala que está procurando a graninha. Que os craques, como o jogo dela, dava para a mãezinha da putz, da Ivete Meola, né? Então, é isso que ela insinua. Então, já que ela quis descer o nível. Vou fazer outros vídeos sobre a vida dela que vocês vão se surpreender. Ih, gente. Ó, a Ivete prometeu fazer mais vídeos sobre ela, viu? O bicho está pegando. Por isso que eu digo, se inscreva no canal, ativa o sininho para ver se você receber todas as novidades. O que está rolando, no caso da Lucilene. E até o que está rolando por trás dos bastidores, gente. Só o canal do Léo aqui traz essas novidades e informações, tá bom? Ó, não tenho nada para comentar. Fiquem com Deus. Ó, escutem muito esse áudio. Se for preciso, volto de novo. Mas é bombástico. E mais tarde estarei, mais tarde, opa, estarei trazendo mais outra novidade. Bombástico. Bombástico, hein? No caso da Lúcia. Novidade bombástica sobre o caso da Lúcia. Fiquem com Deus. Até mais tarde.